Estava esperto de você. Rota 22, o lado violento da cidade. As notícias que movimentam a polícia. Um retrato do submundo do crime. Com reportagens especiais diretas do local. Rota 22, apresentação Tadeu Nascimento. De segunda a sábado, às 18h30. Oferecimento, Fênix Segurança. Sinônimo de qualidade e confiança. Segurança armada, segurança eletrônica e transportes de valores. Rejunta Mix, 100% qualidade. Exija o legítimo SuperZone. Fone 254-5200.